O camisa 9 da Seleção Brasileira, Richarlison, foi retratado de uma forma diferente pelo artista visual potiguar Fernando de Paiva, 35 anos. O desenho foi feito na última quinta-feira, data da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol. Richarlison, jogador do Tottenham da Inglaterra, marcou os dois gols da Seleção Brasileira que deu a vitória sobre a Sérvia. O camisa 9 da Seleção gostou tanto do desenho que repostou a arte em suas redes sociais, gerando uma onda de felicidade em Fernando e em vários seguidores no seu Instagram. Fernando, que além de artista plástico também é tatuador, quer retratar outros jogadores dessa Copa do Mundo em suas artes, como o camisa 20 da Seleção e jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior. As artes de Fernando não estão restritas ao futebol. Em 2021, ele fez o desenho de Ítalo Ferreira, um dia antes do ouro olímpico do surfista potiguar.